Se eu colocar a música que tá aqui, minha filha, não vai ficar bom não. Nossa senhora, eu sou apaixonada nele. Oh meu Deus, oh my God. Alô, Rondonópolis! É minha vez, cheguei. Que saudade que eu tava de Rondonópolis. Pra quem não sabe, nós já moramos aqui em Rondonópolis. Maior Maraíza é Mato Grossoense. Morei quando eu tinha 4 anos de idade aqui. Estudei no... Aqui eu lembro sim, estudei no colégio do Corujinha. Eu quebrei, eu era tão arteira, que eu quebrei a... Quebrei a... Oh meu Deus, eu tô tentando colocar o seguinte. Irmã, tinha um lustre na... Não, como é que era? Na escola? Na frente da escola tinha um negócio assim de luz e eu fui dar uma volta e quebrei o trem da luz. Oh meu Deus, eu não tô conseguindo colocar o cinto aqui, ó. Ajuda ela, falou. Deus. Não, ele tá aqui. Aí, ó. Tô ouvindo mais, tô falando menos. Vamos lá. Acho que ia ser frio. Saudade da gente. Bora tomar uma gelada. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô numa vontade de beber hoje. Aô, Déia. Um beijo, Déia. Saudade, amo. A Déia. Ó, Felipe. E vou... Uma... E mulher quando diz que já era. É nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada. E mulher quando diz que já era. Ai, meu Deus. Vontade de tomar uma hoje. Ô, Lúcia. Faltou você aqui, Lúcia. Ai, Goiânia, você acredita? Não acredito não. Que a Lúcia... Nós aqui e ela lá. Ah, não, Lúcia. Volta. Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho. Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada. E mulher quando diz que já era. Hoje eu tô com vontade. Ah, de vez em quando a gente canta. Meu Deus. Hoje eu já tô vendo que vai ser um show da... Fica preparado, motora. Que já era. Tá no Mato Grosso, né, querida? Na terrinha, né? Na terrinha. Beijos, beijos e mais beijos. Amo vocês. Amo vocês. Tô indo pro show. Amo vocês. Amo vocês. Amo. 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 Amo.